E aí galerinha firmeza, hoje a gente vai abrir essa caixa aqui que vocês não estão vendo, do pokémon, se é membro do pokémon não sei né, pode ser um golpe também, descobriremos agora, aqui dia 31 de outubro, dia das bruxas, também conhecido como Halloween, o pessoal não gosta de falar português, mas fala um dia das bruxas aqui em casa pelo menos, do que Halloween, será que é mesmo um negócio de carta do pokémon, iremos descobrir agora, veremos, vocês vão ver daqui a pouco, eu estou vendo agora, temos uma caixa dentro de outra caixa, estamos abrindo a primeira caixa, a primeira caixa está aberta, não, não está não, mentira, eu menti, É isso aí, agora está aberta aqui, a primeira caixa, pronto, aqui está a caixa, como vocês podem ver é uma caixa, uau, com... Agora vamos abrir a primeira caixa, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve, manda para 100 amigos, se não coisas ruins irão acontecer, Temos uma gata aqui, ajudando também a abrir a caixa, a gata se chama Clara, vocês vão contar lá, Clara, e ela foi embora, uau, Aqui está, é a caixa do Snorlax, qual é o número do Snorlax? 0800, não, brincadeira, é o pokémon que bloqueia com a passagem Snorlax, Hum, ele tem 2 metros de 11, aqui está a caixa dele, número 143, Snorlax, ok, vamos ver se a caixa é isso mesmo, Plástico bolha, muito plástico bolha, para proteger a caixa, que estava dentro de outra caixa, impressionante, Estamos girando o plástico bolha da caixa, disse o vendedor que estava lacrada, veremos, ela está lacrada mesmo, é um mistério, Ela está lacrada de verdade, uau, impressionante, aqui tem texto, não vou ler o texto, se você quer ler o texto, você pausa o vídeo, Aqui está o Snorlax, contém 121 cartas, não vou abrir nenhuma ainda, hahaha, ó, tem um número aqui, Tá vendo, se vocês compram online, vocês conseguem ver se é original ou não, se tiver um número aqui, igual o cartucho do Game Boy, Aqui está a caixa, que linda caixa, nem vou abrir ela, vou deixar logo na coleção já, certo, e é isso aí, valeu por ter assistido o vídeo, mentira, eu vou abrir sim, Enganei vocês, valeu, inscritos do canal, todos os cinco, hahaha, a caixa é uma caixa difícil de abrir, existe muita cola nela, meu Deus, quanta cola tem nesta caixa, Eu poderia abrir rasgando ela, mas não, ela está se abrindo agora para mim, pois ela confia em mim, é, aqui está a caixa agora aberta, graças ao meu estilete, Cuidado com o Fábio e seu estilete, agora vamos abrir para ver o que tem nela, não tem nada, porque eu já tirei, aqui tem um livrinho, guia para jogadores, Eu não preciso, pois eu sei tudo de Pokémon, é, aqui está a caixa, estão vendo, ela abre pelo topo assim, uau, aqui está tudo, nossa, que linda, E tem cheiro de nova, como eu, mas eu sou velho, uau, aqui está a carta dos Norlax, vejam que bonita, e é minha, aqui estão marcadores, Vejam como brilham, ai, meus olhos, Eles são marcadores para Pokémon envenenado e Pokémon queimado, aqui está a coisinha de colocar cartas dentro, muito bonito, assim como eu, Aqui também tem dados, muito lindos e bonitos, como eu, e aqui tem um pacote de cartas, o único que irei abrir neste vídeo, Vocês estão prontos para ver as grandes cartas que seu amigo irá pegar, não azar de vocês, Uau, abriu muito bem, maravilhosamente bem, Erei tirar o código, tirei o código, porque ele é meu, Lictangue, nó de língua, oh, Squirtle, PJ, Taurus, Cadabra, Fazia tempo que não faziam cartas dele, por problemas legais, Um Q-Bone, uau, osso empolgante, osso empolgante, hum, empolgante, Vamos abrir outro pacote de cartas, porque quando começa é difícil parar, não é mesmo? Hum, vamos abrir outro pacote de cartas, desta vez, irei guardar o código também, pois são todos meus, ahahahah, Veremos o que tem aqui dentro São cartas Uau Do Pokémon São minhas cartas Do Pokémon Tentacu, igual eu Ratatatatatata Venonate Pidgeot Uau Omanite Um Articuno Uau Nevasca, gelo à deriva E é meu Vamos abrir outro pacote de cartas É difícil parar Depois que se começa a abrir elas Não é mesmo Mas esta sim será a última Depois iremos Olhar o livro para iniciantes Só para mostrar Porque eu sei tudo Porque sou eu Não tem código nessa Que estranho Será que roubaram? Será que a caixinha é deslacrada e lacrada novamente? Que roubo Estranho Vulpix Magnemite Eve Carisma do Giovanni Rhydon Fóssil Cúpula Hum 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 Ok Não vi o código nela Já me sinto roubado Que absurdo Que absurdo Que absurdo Iremos abrir outro pacote Veremos se este virá completo ou não Não Esses pacotes estão abrindo fácil demais Que estranho Que suspeito Senhor vendedor Senhor vendedor Senhor vendedor Por favor Por favor Depois irei tentar passar os códigos E ver se estão usados ou não Poliwhirl Venonate Poliwag Slowbro E Vissar E Magmar Que simpático este Magmar Ok Seis cartas Estamos de acordo Então Vamos abrir outro pacote de cartas Até agora nada bom Nada bom Isto é uma mentira Adoro pegar pokémons que eu gosto Magnemite Por exemplo Venha pacote de cartas Venha para mim Aqui tem outro pacote de cartas Eu deveria ter contado Se tinha todos eles Antes de ir abrindo um por um Hum Hum Aqui estão mais cartas Existe uma carta boba e rara neste Neste pacote Pony tá Adoro pony tá Farfetch'd Machoque Quando eu guardar ele Trocar a carta Ele vai evoluir Para o Machamp Bulbasauro Que bonitinho Muito simpático Raichu Hum Que bonitinho E uma energia Hum A carta bonita Era o Raichu Hum Pokémon favorito De Mariana Volte câmera Volte câmera Pronto Por enquanto Por enquanto estamos assim Vamos abrir Vamos abrir outro pacote de cartas Só para ter certeza Hum Venha pacote de cartas para o seu mestre Pokémon Fábio Estou retirando o pacote para abrir para vocês Queridos inscritos deste canal Vejam Está lacrado Não mais O pacote está aberto agora Violado Ha 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 Hum Pokémon Krabby Hum Sentiru Si O Kingler Snorlax PJ Que bonitinho Iremos abrir outro pacote de cartas Veremos se terei mais sorte desta vez Do que das outras vezes Que nem tem abrir outros pacotes de cartas Irei retirar esta parte em plástico Todos os pacotes estão livres Uau Pokémon 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 Vamos ver se terei sorte desta vez É muito provável Ai não Código Droga E agora o que farei? Ha Fique de presente para vocês inscritos De nada O vídeo está de ponta cabeça agora O vídeo agora está do lado certo Horce Abra Nine Tails Uau Entangela Que bonito Que bonitinho Que fofo Full Art Tangela Número 178165 Veja o meu Nine Tails Veja o meu Tangela Veja a energia de metal básica Interessante ser uma energia de metal Porque não existia metal No Pokémon No começo do jogo Apenas Magnemite e Magneton viraram Tipo metal depois Vamos abrir outro pacote Este será o último Temos outro Squirtle Temos outro Magmar Simpático Temos este Slowpoke bonito Veja que barriga bonita dele Vejam Vejam Um Persian Um Persian Um Monkey Vejam Um Monkey Um Venonate Uau E o código que é meu Veremos outra carta Esta será a última Ah Eu rasguei o pacote Não Agora só tem umas 15 Impecáveis É um Sheldon Vejam que bonito Farfetch Sobras Gaiarados Outro Gaiarados Repetido Mas não Uma é diferente da outra Vejam 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 E eu Fábio Coleciono Ambos Versões Vou colocar uma do lado da outra Em minha pasta de cartas Agora sim Chega de abrir cartas Vocês já viram todas É a mais bonita de todas Está aqui A Daisy Uau Um Tangela Que bonito Meu Tangela Vejam Que bonito O vídeo pausou Para avisar que estava sem bateria Irei pausar este vídeo Estamos com 15% de bateria Emoção demais Para este celular Então eu agradeço a todos Que assistiram até aqui Vocês são geniais Meus poke amigos É É isso aí É nóis Na fita No DVD E na pokebola Obrigado a todos Vejam os códigos Peguem os códigos E usem eles Sayonara Queوا Meuangu